A seguir, Ponto a Ponto. Ponto a Ponto, apoio cultural, FACISA, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Uma boa tarde pra você. Nós já estamos na semana de abertura do maior São João do Mundo, em que pese os problemas, a crise que afeta todos, a festa depende da população, depende dos organizadores, mas depende muito mais de mim e de você. A Prefeitura fez a sua parte, preparou o Parque do Povo, deu a estrutura necessária, correu atrás das atrações e dos patrocinadores e aprontou todo o terreno. Agora é cada um dar a sua contribuição, receber bem os visitantes, não explorar ninguém que vem para a nossa festa, para que cada um possa sair daqui fazendo uma divulgação positiva, aquela propaganda boca a boca do São João de Campina Grande. Sexta-feira começa o Arrasta-Pé. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponto a Ponto está começando. A maior parte dos senhores prefeitos tomou um susto hoje de manhã ao tirar o extrato da conta da Prefeitura e observar que a cota do FPM não é aquela que se esperava. As três cotas mensais estão, em muitos casos, com os mesmos valores lá do ano de 2009, com despesas e compromissos de valores muito mais altos. Isso faz com que alguns gestores, alguns prefeitos, não estejam tendo as condições de saudar as suas dívidas, inclusive com a folha de pagamento. Não é fácil trabalhar do jeito que a situação se apresenta para todo mundo. A crise está afetando todo mundo. É com prazer e alegria que nós estamos recebendo para a entrevista de hoje o cantor e compositor da música nordestina, João Gonçalves. João esteve conosco aqui há poucos dias no programa Ideia Livre, quando falou por uma hora sobre o seu trabalho, que já dura 45 anos. Agora ele retorna ao Ponto a Ponto um dia após completar 80 anos e, segundo as suas palavras, ainda está compondo e muito. Tem outras coisas que João já fez muito e que hoje, segundo ele, faz menos. Mas a vida segue e ele já disse que pretende emplacar os senzinhos sem qualquer tipo de problema. Pescaria em Buqueirão, Severina Chique-Chique, Linda Maranhense, Campina de Outrora, Mata o Véio, Galeguim do Zóia Azul, são algumas das mais conhecidas das mais de mil canções compostas pelo meu amigo João Gonçalves, a quem eu agradeço a presença no programa. Tudo bem, João? Ô, Paulinho, meu abraço a você e aos de casa. João, oitentinha ontem? É, meu filho, cheguei e é difícil fazer 80, viu? Mas eu fiz, graças a Deus, estou vivo. Eu acredito que eu sou um herói, né? Claro, e vai emplacar senzinho. Não, eu estou pensando nisso. Olha, meu pai dizia, meu pai se foi com 84, mas papai dizia que o homem da orelha grande vive muito. O cabelo está cobrindo a orelha, mas sua orelha é muito pequenininha, não. Eu já curo por isso. Se depender de orelha, eu vou lá. Vai, vai assimzinho, fácil, fácil. João, antes de você entrar no mundo da música, você teve outras atividades. Eu lembro de você trabalhando na firma Ibrahim Hammond, faca de mala, de bolsa. Ali já trabalhava com música ou ainda não? Não, eu comecei cedo, né? Ali eu fazia alguma coisa, mas ainda não era profissional, né? Eu não era músico profissional. Música, cantor, compositor, sei lá o que diabete que eu era. Eu sei que eu não era profissional, né? Comecei fazendo por ali e depois estourou uma das minhas composições em diâmetro nacional, que foi a civilização Chique-Chique. Depois a pescaria em Buqueirão, né? Sim. E isso aí me levou a gravar. Mas eu queria falar ainda um pouquinho sobre essa sua passagem lá pela firma Ibrahim Hammond. Você trabalhou muito tempo lá? Trabalhei dois anos. Só dois? Só. E fazia o quê? Mas eu trabalhava em outras firmas, trabalhei por minha conta, né? Sim. É, fazendo malas, cintos, bolsas. E lá em Ibrahim eu passei dois anos como gerente de produção, né? Gerente de produção. E no interior da fábrica dava pra compor alguma coisinha por ali? Cantarolar alguma coisa? Eu tava sempre com um gravadorzinho de lado, né? Toda vida você gostou de um danado gravador. Tinha algum... Delcio da Amaral gosta de gravador. Lá em Brasília agora tem um tal de Sérgio Machado que tem gravador. Juruna gostava de gravador. É que eles gravam coisas... A fofoca das políticas, né? Eu gravo coisa boa com você. Eu gravo coisa boa, que é música, né? E você um dia disse, eu vou parar com esse negócio de bolsa e de cinto e tal, não quero mais. É, eu saí daqui pra receber o dinheiro, esse vindo é xixi, né? Aí dessa vez eu... Quando eu voltei, eu digo, eu vou lá mais trabalhar. Quero mais saber de diabo e de bolsa. Conheceu Elias dos Cintos aqui de Campinas? Trabalhei com Elias. Trabalhou com Elias, aquele filé. João, se vir... Por que filé? Elias era meio carregado, viu, né? Era carregado. Não é porque se foi não, mas eu conheci a Elias de perto. Trabalhei ali próximo a ele. Eu trabalhei, você conhece, com Leila Ramos, irmã de Ibrahim. Irmã de Omar, irmã de Ibrahim. Eu lembro de você naquela época. Trabalhava de novo. Na firma de Leila Ramos. As irmãs de Ibrahim você conheceu todas, né? Era irmã de Omar. Ali, pesa, asma, pessoal da dona Raula, mulher de manezinha. Exatamente. E o senhor Aristides e a esposa, que eram os libandes. Eu comecei ali, menino, carregando recado, né? Pois é. Eu saía de Adib Cury para a fábrica de Aristides. Ia buscar uma caixa de ribito, uma besteira lá, coisa que Adib mandava. Severina, chique, chique. Como danado foi que surgiu aquilo? Você se inspirou em quê? Não, eu trabalhei na Bahia também, né? Uns quatro anos, fiquei pela Bahia. E lá surgiu um negócio, um namoro. E a menina me dizia que era de chique, chique, né? Que é uma cidade baiana. É, uma cidadezinha baiana, né? Era de chique, chique. E o nome danado era Severina mesmo ou não? Não, ela não. Mas aí eu não queria para... Em casa não tem problema, né? Sim. Aí eu falei, só é o chique, chique. Só é o chique, chique. É, Severina era chique, chique, mas ela não era Severina. Nada disso. Se eu chamasse pelo nome, fulana de tal, de chique, chique, aí dava... A confusão era grande. É, a confusão era grande. O comecinho de Severina, chique, chique. Só o comecinho. Quem não conhece Severina, chique, chique. Quem botou um lambutique para a vida melhorar. Pedro, garoto, filho, diz, é pagamela. Passa o dia na esquina fazendo assim para ela. Ele tá de olho. É na budique dela. Ele tá de olho. É na budique dela. Eita, negócio. Aí, nessa época, depois de Severina, foi um sucesso atrás do outro? Foi, porque com o Gene Valmeiros eu fiz. Sempre, todo ano, estava estourando uma música. Depois de Severina, aí, qual foi? É, no ano de Severina, teve a filha do André Bento, vamos brincar de roda. Teve com Messias Holanda. Mariar, né? Mariar. Pra onde vai com essa trouxa? Nada, nada, Mariar. Na cacimba só tem água pra beber. Pouca água deixa a roupa mal lavada, Mariar. Lava a roupa também tenho que aprender. Tá vendo que tá no tempo, né? Exato. E isso aí foi Messias que gravou. Mas tem um verso melhor que é o Ode agora. Lava essa trouxa que eu preciso dessa coxa. Lava essa trouxa. Lava essa trouxa que eu preciso dessa... Lava essa trouxa que eu preciso dessa... Lava essa trouxa que eu preciso dessa... Lava a trouxa, pega a trouxa e... É, é um negócio danado. Lava a coxa que eu preciso dessa coxa. Abre a trouxa, bota a coxa e leve a coxa pra lavar. Meu amigo, se o cara enrolar a língua nessa hora... E pescaria em Boqueirão, foi numa pescaria mesmo? Foi numa pescaria. Eu era aquele que ficava com a frigideirazinha, né? Sim. Assando as piabas, pra os cabas tira gosto, né? Só que eu assando, eu nunca achava piaba. Você comia tudo ali. Dizem que assador de peixe em pescaria e churrasqueiro é quem mais come. É, quem mais come. E quem mais bebe também, né? Porque toma uma piaba. Eu até fiz uma vez uma música que eu falo numa piaba assada. Sim. Mas aí, como é que... Aí, cadê a isca? E como é que foi esse negócio? Sim, aí o menino chega... João, rapaz, tudo que não tava fazendo... Aí, só comendo as piabas. Vê se tu arranja uma minhoquinha por aí. Minhoca é bota no azor pra isca, né? É, pra isca. É, fazer isca. Eles estavam fazendo com o caçote, né? Que é o sapinho pequeno. Acharam o caçote e cortaram os bichinhos lá. Mas acabou a isca e eles não pegavam quase nada. Só vinha piaba. Aí, eu saí pra procurar a isca. Saí escacareando por ali. Cavando um buraquinho. Cavando um buraquinho. Aí, achei a minhoca que eu puxei. Quando eu puxei, era desde a manhã. Eu falei, qual é a lapa da minhoca que eu achei? Aí, com essa lapa de guice da música aí, na beira do fogo mesmo, ali... Bolou ali. É, bolando, tomando umas cachaçinhas. Como é o primeiro verso? Quem for a pescaria lá em Boqueirão? Vá não leve isca, lá tem de montão. Lá tem cada minhoca que causa admiração. Ei, lapa de minhoca. Essa foi sucesso. Essa foi, doutor, em todo canto. Aí, foi eu cantando, né? Você cantando. Já foi, você cantando. Mas eu lembro de uma canção sua, que pouca gente sabe que é de sua autoria, que estourou na voz de Tom Oliveira, que é Locadora de Mulher. É de sua autoria. Onde foi que você encontrou Locadora de Mulher, João? Na verdade, eu estava procurando assunto para fazer, né? Locadora de Mulher é cabaré ou não? É, isso aí, né? É casa de recursos. É, onde você arranja mulher, né? Para comprar, para alocar um minuto. Na verdade, é um aluguel. É, um aluguel, né? Para alocar um minuto aí é da Locadora de Mulher, né? É justamente aquilo chamado Casa de Recurso. Casa de Recurso. Casa de Recurso. Isso lembra de Raimundo Asfora, né? Asfora é quem dizia. O último recurso é lá no Serrotão, que era o último na saída de Campina. É, tem uma passagem com ele, tem uma passagem com ele, que ele chegou num ambiente para entrar. E aí o cara disse... Seu Raimundo, o senhor não pode entrar, não. Foi no céu, foi ali no Açude Velho. Foi no Açude Velho, foi. Foi no céu. Não, por que eu não posso entrar? Porque essas mulheres são suspeitas, suspeitas, são quem não viu. Suspeitas estão aí dentro. Suspeitas são assumidas mesmo, sem problema nenhum. Eu estou mostrando aqui ao nosso público o DVD que você gravou no Teatro Municipal. Ontem e hoje, João Gonçalves, canções maravilhosas aqui. Tem uma coletânea, acho que é o melhor da sua trajetória, selecionaram aqui as duas. É, ali foi uma produção, né? Foi Edson Azevedo, juntou-se, ele mesmo fez o projeto, né? E disse, vamos fazer um DVD para tudo. Não tem DVD, ele disse, tem não. Então vamos fazer. Fez e ficou bom, ficou legal. E ficou bom, não foi? Muito bom. Agora, esse Ray-Ban da foto aqui, é esse mesmo que você está usando? É o mesmo. É o mesmo? Esse Ray-Ban Aviador, você é famoso. Vem de longe mesmo. Vem de longe. Vamos fazer uma pequena pausa. A gente já volta com João Gonçalves, hoje no Ponta a Ponta. Ele comemorou 80 anos ontem, está numa ressaca danada aqui. Mas cumpriu o compromisso, marcou a hora, chegou direitinho. Ele disse, já, já a gente sai daqui e vai para o baixinho para completar a festa, porque Abdias do Acordeon vem, outros amigos dele que estão aqui, que ele vai apresentar daqui a pouco, para a gente continuar a festa nesta segunda-feira à tarde. Voltamos já, já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, Jirinho, por que dano a tua puta desses dedos aí, homem? Eu estou contando, são dez anos do arraial de Tararé. Vixe Maria, é isso tudo, hein? Isso tudo, hein? É tu, Sônia Belém, o mesmo de artista fazendo o melhor arraial da TV paraibana. A fina sanfona, tilinta o triângulo e esquenta o zabumba. Ah, mês de junho tem festa aqui na Itararé. Todo sábado, eu, Jirinho e Chique Chique e meio mundo de artista vamos estar junto no arraial Itararé. Espero você, viu? Arraial Itararé. Apoio cultural. Café São Brás. São João com São Brás. É outra coisa. Tintas Lux, viva Tintas Lux. São Lux, o santo que virou tradição no nosso São João. Rede Farma. Arrasta pé bom danado. É na Rede Farma. Pra fazer feliz o seu São João. Que preços supermercados. Grande estoque, ótimo atendimento. Vigário Calisto, no Catolé. Clube Campestre. São João é no Campestre. Restaurante do Baixinho. O melhor filé parmegiana da cidade. Delivery 33320456. Unidas. O seu concessionário Mercedes-Benz na Paraíba e Rio Grande do Norte. Santander. Sua vez. Sua voz. Seu banco. Convide cinco anos e tradição. Fazendo de você a maior inspiração. Contando a nossa história. Contando as musicais. De vida dos sonhos. Nossos ideais. Se você quer aprender. A bonita e o prazer. E tocar. Para entender. Um cardápio que vai agradar pela qualidade e variedade. Pratos regionais. Petiscos apetitosos. Pizzas de vários sabores. Tudo isso com conforto, música ao vivo e espaço kids pra garotada. Restaurante do Baixinho. Rua Aprígio Pereira Nepomuceno 216 Liberdade. Delivere pelos telefones 3332-0456 e 98806-4789. Não importa a sua profissão, idade, se curte moto, rock and roll, forró. Tanto faz. A primeira impressão é a que fica. Estamos aqui para cuidar disso. Não abra mão do estilo. Honorato Barber Club. Nessa série de programas de homenagens a artistas do nosso forró, nós já tivemos o João Gonçalves no Ideia Livre. Temos ele de novo aqui hoje no Ponta a Ponto. Quinta-feira passada foi a vez de Alcimar Monteiro. E o Anchieta Araújo deve confirmar para a próxima quinta-feira a presença sabe de quem aqui? Flávio José. Às 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura, tem o Ideia Livre com Flávio José. São programas imperdíveis com os maiores nomes da música regional, só aqui na Itararé. E a gente retoma o bate-papo de hoje com o João Gonçalves. João, locadora de mulher, o comecinho. Eu descobri uma locadora de mulher, lá tem mulher do tipo de homem quiser. Eu descobri uma locadora de mulher, lá tem mulher do tipo de homem quiser. Tem mulher de cara linda, tem mulher de cara feia, mulher de violão, mulher de espaléia, lá tem mulher carinhosa, mulher cheia de fechura. Você é um danado. Agora tem uma canção sua que eu sou fã, rapaz. É a tal da Linda Maranhense. É, Linda Maranhense. Você contou essa história para a gente aqui no Ideia Livre. Você foi fazer um show em Codó, onde foi? Foi em Zé Doca. Zé Doca. Zé Doca, que é a cidade do Maranhão. Perfeitamente. E aí, como foi essa história? É, não, eu estava recebendo lá uns trocados, né? A gente tinha terminado os shows, parece que foi cinco ou foi seis shows que eu fiz. Sim. E aí, na hora que eu estava recebendo os trocados lá, chegou uma menina e falou para a Toninho, né? Que era o seu agente. A Toninho era o quebra-galho do negócio. Aí chegou, João, tem uma menina aí que quer falar contigo. Eu disse, então, um momentinho. Eu estava até sentado no balcão, assim, balançando as pernas. Sim. E aí, eu vou lá, desci, pedi licença ao menino, estava contando lá o carvão, né? O carvão, né? Aí eu disse, diga, minha filha. Eu disse, João, gostava que eu queria que você me levasse lá no Cinto Marinho. Eu vim com minha família, assisti o seu show e foram embora e me deixaram aqui. Estou sozinha. É, estou sozinha. Isso era de noite. A pessoa que entrega era bem umas duas horas da madrugada. Meu Deus, e essa mulher era... Era uma menina bonita, muito bonita, nova, né? Assim, dos seus 18 anos, por aí. Era uma chave de cadeia, né? Sim. Era aí, eu... Era a minha filha. Eu não posso, não, é que eu estou viajando para a cabina grande. Daqui a pouco eu vou embora. É que eu tenho outros compromissos. E tem que chegar a tempo, né? Ela disse, mas não é possível. Eu digo, não, você não vai ficar por aqui, não. Mandei a Toninho arranjar um táxi. Sim. Ele foi, eu perguntei quanto menino levava. Ele disse, tanto, eu paguei. Pagou. Chamei o antestimônio, que era o menino do escritório lá, que estava pagando. Ele disse, olha, estou mandando a menina para casa, com esse cidadão. Pronto, aí veio a recompensa. Qual foi a recompensa? Pegou pelo pescoço e me deu um beijo na boca. Eu quase noideço. Quase que eu desisti. E ia levar a mim. E ia entregar em domicílio. É, entregar em domicílio. E daí você fez a música para ela? Aí na viagem, né? Eu pensando naquilo que... E ela sem sair da cabeça, né? Não saía, né? E o gosto do beijo na boca. É, eu gosto. É mesmo. Não, tá, porque saiu logo, eu peguei uma lapada logo. E a música? Começo. A música... Minha linda maranhense, por favor, nem pense que eu não gosto de você. E contigo não casei, não chegou a nossa vez, ninguém faz nada sem poder. Meu amor é tão profundo que se eu fosse um segundo presidente da nação. Você é uma inspiração. Eu te dava um maranhão, morena. E ela recebia, tranquila. Tranquila, era o que ela tá... E depois já teve contato com essa criatura, não? Não, depois já mandou umas cartas lá pra casa. Mas pessoalmente, não, não viu mais, não. Não, não, não. Não, rapaz, manda buscar. É, deixa a régua. Tem uma música só, eu todo dia estava ouvindo uma rádio de Lisboa, em Portugal, o cara tocando a Cabritinha, que é de sua autoria, que a Mazan gravou. É. A Cabritinha foi o seguinte. A Mazan ligou pra mim e disse, poeta, faça uma música aí, pra... Vocês sabem, saiu a... O Eugênio Val gravou, Mamo na Vaca, não sei o quê, vou mamar na vaca, mas não aconteceu. E aí faça um negócio aí pra mamar aí, qualquer diabo aí. Eu digo, não há porca, não há coisa. Eu disse, não. Aí quando o meu, ele falou, né, quando o meu pai era vivo, ele dizia que... As meninas saíam, né, e ele dizia, prenda suas cabritinhas que meu bode tá solto, meu bode tão solto, né. É, é. Ele contava essa história. Eu digo, então, não vamos fazer, né. E saiu. É, vamos sair a Cabritinha. Saiu a Cabritinha. Vamos falar na Cabritinha. E aí, ele gravou primeiro aqui, estourou, foi pra lá e veio pra cá, mas eu vi, o cara gravou em Portugal, até num ritmo diferente. Você lembra o nome do artista? Foi, Kim Barreiros. Kim Barreiros. É, Kim Barreiros. É isso mesmo. Gravou a Cabritinha, ele gravou outras músicas minhas. Também, sua. Foi. Jô, envelhecer é bom? Bem, até que tem, é ruim porque faltam umas coisas, né, que você vai perdendo, né. Sim. É, pelo menos, esse negócio de prega, né, ruga, você vai ganhando. Sim. Né? Mas você, você com 80 anos, rapaz, aí se olhar direitinho assim, não vê uma prega no seu rosto. Quase não tem, não. Você tá inteirão, tá inteiraço. Eu tô partindo pro duplo sentimento. Já pode colocar isso aí, só repara as pregas. Não, mas tá, isso aí é normal. Eu passei dos 30 agora, já tem também, é bobagem. Mas você já tem 30? 30, passei dos 30. Use o álcool, isso aí também dá uma confusão, se não souber cantar direitinho. Pois é, use o álcool, use o álcool, foi gravado também lá por Quimbarreiros, né. Foi. O perigaio dançando um forró queimado, rebolou tanto que no salão desmaiou. E corre gente, acorde gente, chega gente, no riboliço uma voz assim gritou. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar. Esfrega na venta dele, para o rapaz. Isso é genial, é álcool, álcool gel. Aqui a gente tem álcool gel, todo mundo passa na mão, cheira e tal, pra desinfetar, acordar. Isso, porque serve mesmo o álcool. Serve, aí eu quando estou querendo espirrar, cheiro o álcool ali e tal, tranquilo. Os meninos trazem álcool pra mim toda hora aqui, não tem problema, eles dão álcool pra mim aqui. É, teve também os bichos da fazenda e eu tinha outras músicas lá que ele gravou, né, eu não lembro todas aqui. Você tem saudade de quê, João? Eu tenho saudade da mocidade, né. Mas você faz a mesma coisa que fazia quando era novo? Não faço nada, foi isso aí. Segundo a Bidia do Acordeon, segundo o Reginaldo. Nem drobado. Eles chotaram o mesmo embalo. Você ontem tomou uma grande, tá aqui e quer beber daqui a pouco de novo? É, não, mas vou tomar uma agora pra tirar a ressaca. A gente não toma uma. Toma. Toma uma pequena, né, diminuindo. Você puxa fogo o quê? Depois de umas cinco garrafinhas de Professor Uba, daquela de um litro, né? Tem, não é pouca coisa. Cerveja tomou 32 de uma vez só. E aí, tá inteiraço. E nada, rapaz, não é trelapada, não. Trelapada eu já tomei. A bebida que você sempre gostou, João. Por isso. Por isso. Calbói ou com gelinho? Calbói. Calbói. É. Calbói e sem gelo e sem tiragosto também, né. Tem um tiragostinho que eu gostava, era uma nagadazinha de açúcar, né. Eu tomava a tosse, é. Aí uma colherzinha de açúcar. Ficava gostoso, né. Hum. Mas, é, nada de mistura, né. E aí você tira o gosto do uísque, né. Pois é. Você bota água, bota gelo e tira o gosto. É. E o escocês passou tanto tempo para destilar, tirar água, e o cara vai e bota gelo. Bota desgraça. Bota guaraná, bota não sei o que, bota coca-cola e tira o sabor do uísque. Vamos fazer outra pequena pausa e a gente já volta. Hoje é um ponta-a-ponta especial, homenageando o meu amigo, nosso amigo, o cantor e compositor João Gonçalves, completou oitentinha ontem. Na volta a gente vai falar com ele sobre esse mês de junho, se ele está inspirado, se pensa em fazer show, se apenas vai dançar e tomar onça por aí. A gente volta já já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, Jirinho, que dano na tutu por conta desses dedos aí, homenageando. Eu estou contando, são dez anos do Arraiá Itararé. Vixe Maria, é isso tudo vim. Isso tudo vim. É tudo, Sona Belém, o mesmo mundo de artista fazendo o melhor Arraiá da TV Paraibana. Afina a sanfona, pilinta o triângulo e esquenta o zabumba. Mês de junho tem festa aqui na Itararé. Todo sábado, eu, Jirinho e Chique Chique e meio mundo de artista, vamos estar juntos no Arraiá Itararé. Espero você, vim. Arraiá Itararé, apoio cultural. Café São Brás, São João com São Brás, é outra coisa. Tintas Lux, viva Tintas Lux. São Lux, o santo que virou tradição no nosso São João. Rede Farma, arrasta pé bom danado, é na Rede Farma. Pra fazer feliz o seu São João. Que preço supermercados. Grande estoque, ótimo atendimento. Vigário Calisto, no Catolé. Clube Campestre, São João é no Campestre. Restaurante do Baixinho, o melhor filé parmegiana da cidade. Delivery 3332-0456. Unidas, o seu concessionário Mercedes-Benz na Paraíba e Rio Grande do Norte. Santander, sua vez, sua voz, seu banco. Tempo. Na Assembleia Legislativa da Paraíba, ele é sinônimo de trabalho. Em 2014, o número de projetos de lei foi de 244. Já em 2015, um número mais que dobrou, chegando a 773. E em 2016, já são 242 projetos. Número praticamente igual ao que foi produzido em todo o ano de 2014. Aqui o trabalho acompanha o tempo e não para. Assembleia Legislativa da Paraíba, cada vez mais perto de você. Tintas Lux informa. O Padroeiro da Alegria acaba de voltar para a coloria nossa festa popular. São Lux, o santo que virou tradição no nosso São João. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, tem realizado plenárias do seu partido, o PSB, em várias regiões de Campina Grande. A última foi terça-feira, dia 24, no CSU do Monte Santo, quando o deputado e aliados conseguiram reunir muitos moradores do bairro. Esse tipo de encontro serve para o pré-candidato receber as queixas e as reivindicações da população, anotá-las todas, discutir esses assuntos, para, em caso de eleição, ter condições de buscar as soluções devidas. O PSB está fazendo a mesma coisa lá na capital, com presença do governador Ricardo Coutinho e da pré-candidata à prefeita de João Pessoa, a professora Cida Ramos. Nós vamos agora ao último bloco do Bate-Papo de hoje com o João Gonçalves. João, dois companheiros seus estão lhe acompanhando aqui. Quem são? Faça o registro, por favor. São meus primos, cunhados. Cunhados? É. Primos. São do meio artístico também, não? Não, não. Não, só escuta umas músicas. Só escuta. Mas ajuda você a tomar uma, não ajuda? Ajuda. Ah, já está bom. Então, daqui a pouco a gente vai lá no baixinho. Vamos lá. João Gonçalves, você sempre teve fama de namorador. Isso era o marketing do artista ou isso era uma coisa verdadeira? Não, isso era para ganhar o povo, né? Já fãs. Sim. Só isso, mas não tinha nada. Era agradável ficar uma menina para vender disco, para ir para o show. É. Você fazia muitos shows, mais em clube ou mais em circo? Teve uma época que eu fiz muitos shows. Foi quando eu comecei na TPK, 10 anos. Eu passei 10 anos fazendo. Na gravadora TPK. Na TPK 6, na TPK, depois CBS. Sim. Depois foi Lança, depois Continental. Isso era sempre no Rio? Gravava sempre no Rio? Sempre gravei no Rio. No Rio de Janeiro. Na época de gravadoras, foi muito bom. E eu fazia muitos shows porque a divulgação dos discos era segura, né? Sim. E eu era sempre convidado para fazer show. Eles, você gravava, eles levavam, distribuíram com tudo que era emissora, estouravam. No país todo, né? Facilitavam o trabalho, né? Exatamente. Chamava a atenção. João Gustavo está de disco novo. Chama ele, cara. Chama. Vem pra show. Gostava de fazer show em circo? Eu gostava, né? Porque a vantagem do circo é que você trabalha pouco. Ganha pouco, mas trabalha pouco também. E tem também as artistas do circo. Sim, aquela rumbeira, aquela galeia que entra com os palhaços, né? É, perfeito. Aliás, tinha até um cara chegava, a galega chegava lá no circo, aí dizia, na minha terra não se pica, fumo. Aí o palhaço respondia, eu não posso dizer aqui porque aquele respondia. E a cada coisa no circo. Se tomaram aqui no show, era o melhor que tinha, né? Era bom demais. As meninas chegavam e ia combinar. Eu fazia muito show com Antônio Cardoso, né? Sim, em Cardoso, nosso colega de rádio. É, perfeitamente. Aí as meninas chegavam, mas repare, ela toda balançada lá, né? E por que aquela mulher do circo ia tudo com a sainha bem curtinha? Pois é, a sainha curtinha, o pé rachado atrás, né? É. Um locotó rachado. É, é. E a gente fica rodando assim por trás, um locotózinho rachado. O bucho virando. Aí ela chegou, disse, mas vocês não gostavam. Eu digo, diga, minha filha. Eu disse, seu Antônio Cardoso, repare mesmo que fuleiragem. Eu digo, que foi? Estavam me chamando de Virgitte Maduro. Não, olha só. Isso mesmo foi, era de Gabi. É mesmo. Podia estar chamado de Marilyn Monroe. É. É, pois é. João, e você entrou alguma vez na Jala do Leão ou não? Não, não. Não teve coragem, não. Não, não. Não, isso aqui eu não tinha Leão, não. Quando muito macaco. O Saguinho. O Saguinho. Você trabalhou em shows também para político, na época que podia fazer show. Ah, eu trabalhei muito, é, para político. Sempre que me chamavam eu estava lá, né? E na época que era liberado, né? Sim. Depois que acabaram aqui, foi ruim com o Gabi, né? Para os artistas. Muito ruim. E aqui eu lembro de você numa campanha de Antônio Gomes. Ah, foi a campanha dele todinho, né? E trabalhando quase toda noite. E ali não faltava dinheiro, não. Faltava nada. O homem era muito rico. Era rico. E pagador. Pagador, perfeitamente. Então, ele foi presidente do 13, lembra? É. Ele dizia, na época o pessoal disse que os jogadores não jogavam nada porque engordaram demais. Era ele mandando leite para lá direto, cuscuz, jaca, não sei o que. Aí jogava nada. Era bom, era bom. Gostava de uísque também, não é como você? Gostava de tomar uísque. João ganhou muito dinheiro nessa trajetória de artista? Ganhei um uísque. Gastei um mais ainda. Não. O que eu ganhava, gastava. É mesmo. Mas com o que? Ah, ele tem com o que gastar dinheiro. Não falta não, né, João? Não falta. Não falta não. Eu sempre chegava em casa com uma coisinha, né? Uma laminha. Uma laminha para a feira, essa coisa. Porque também já tinha menino como diabo, né? Era sete menino, né? São sete filhos. São nove filhos. Nove. É. Mas são dois da Bahia e sete aqui. Sim. Aí dava um trabalho danado para criar e você tinha que ter dinheiro, né? É. Aí ia para o circo, o dinheiro do circo não sobrava nada. Porque fazia uma farinha depois. Fazia uma farinha depois, tomava um negócio por ali. Chegava. Pagava tudo. Só dava para comprar o pão de manhã. É mesmo. Aí ia fazer música, tinha que fazer mais música. Tinha que fazer música para dar para os outros. Para ganhar dinheiro, né? Quem ganha mais dinheiro? Quem ganhou mais dinheiro com as suas canções? Você ou os intérpretes? Rapaz, o dinheiro de músicos que você dá... De autor. Que você dá para os outros gravar. É difícil você só ver mesmo. A primeira enxurrada vem uma mixariazinha para tapear, né? Sim. As gravadoras mandam aquela coisinha para tapear. Isso aqui foi de música tal, música tal. Quando você vai somar tudo, não dá para fazer uma feira. Eu acredito. É. Hoje está melhor. Mas aí o Intep, por exemplo, Genival Laceda... Ah, Henricou, né? Henricou. Henricou. Ficou pobre depois, mas Henricou, né? Henricou. Eu lembro de Genival, quando fazia o forró da Cariri, que você lembra também. Falou do seu Vavá. Ele também. Quando estourou com o Severino Chique-Chique, a primeira mansão perto do Grécia foi dele. Foi. Ele com Dona Graça, na época os meninos eram pequenos e tal. Ganhou muito dinheiro, ficou rico, realmente. Com as suas canções. Você não se arrepende disso, não, né? Tinha que alguém... Não, porque se ele não estoura, eu também não tinha oportunidade de gravar, né? É, é verdade. Ele tinha alguém que puxar, né? Puxar. Vocês são amigos até hoje? Somos amigos. Sempre se encontra com ele? Quando vem pra aqui se encontra. Dá uma risadinha. É, conta aquelas piadas dele. É, piadas dele. E Genival parece que não toma mais uma, não, né? Ficou diabético. É, parece que não. Mas tomou muito também, quando era novo. É isso, e tomou escondido também. Escondido. É. Dona Graça era braba, que era danado, não deixava, não. Onde você gostaria de ter se apresentado e não teve oportunidade, João? Tem algum lugar? Não tem, não. Onde eu pensava que nunca ia, sempre fui, né? É, esses clubes, como você vê, esses bons clubes, Ivão Pessoa, Cabo Branco. Foi a todos, a estreia. Foi a todas as treias. Todos eles. Aqui você também foi em todos. Caçadores, campestes, tudo no mundo. De piranga, de piranga a campeste, é, tudo. De piranga a campeste, é. Lembra daquelas festas juninas do padre Otávio, lá do garoto? É, pois é. No tempo dela, em Julião. É, eu peguei um abrigo uma vez da Bixiga. Foi mesmo. Mas lá eu não tinha gravado ainda, não, né? Sim. Eu fui porque foi quando o Messias gravou Minha Margarida. Sim. E foi cantar lá, e eu fui só... Acompanhando. Acompanhando, né? E foi um menino comigo, que os cabra estavam dando nele lá, e eu fui inventar de apartar. Aí meteu pro pau em mim também. Apanhou também. Apanhou também. Ô, João, rapaz. Bom recebê-lo aqui, João. Você sabe que eu sou seu fã. Gosto muito de você, do seu trabalho. Obrigado pela coleção que você me trouxe aqui. Aqui tem uma coletânea danada nas canções do João. Ele prometeu e trouxe. E eu queria, lhe parabenizando mais uma vez, pedir pra você registrar os nomes dos seus primos que estão aqui. A gente falou nele, mas não falou o nome. Pode dizer? Pode, sim. Manoel e Tiago. Manoel e Tiago. E queria, repito, levando a você mais uma vez as felicitações de todo mundo aqui da TV Itararé, pedir pra gente terminar esse ponto a ponto com você cantando Linda Maranhense. Pode ser? Pode. A capela, porque aí a gente... Não, a gente bota a edição ali direitinho, capricha. João, mais uma vez, parabéns, viu? Muito felicidade pra você. Sou seu fã. Obrigado. E a gravação do Ideia Livre, a gravação desse ponto a ponto, vão pro Rio de Janeiro pra aquele nosso amigo lá, que foi o que mais eles me pediram. E se eles vieram agora no São João, nós vamos visitar você lá no Paraná, tá? Vamos lembrar da mulher do Maranhão? Bora. Vamos lá. Minha linda Maranhense, por favor, nem pense que eu não gosto de você. E contigo não casei, não chegou a nossa vez, ninguém faz nada sem poder. Meu amor é tão profundo que se eu fosse um segundo presidente da nação, não te dava tão largo, me dava o Estado inteiro com a maior satisfação. Ponto a ponto. Apoio Cultural FACISA, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas.